E aí galera, aqui quem vos fala é o Ramuri, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou estar trazendo um vídeo aqui um pouco diferente, mas conversando com vocês aí do canal e apresentando pra vocês uma proposta nova aqui, né? Eu fundei um clã no O-Frame, um clã onde eu quero ter mais contato com o pessoal, não só o público e tudo mais. Eu não sou o primeiro a fazer um clã, um primeiro criador a fazer um clã para os inscritos e tudo mais, né? Temos aí o Void, tínhamos o Tio Ramon, por exemplo, também, e outras pessoas também que tinham seus clãs, né? Fundando uma comunidade do canal dentro do game também, ok? E essa é a minha proposta, aqui no clã dos Cangaceiros Cósmicos, esse é o nome que eu coloquei. Infelizmente não dá pra pôr o acento no O, então fica meio esquisito, Cósmicos, não fica Cósmico, Cósmicos, não sei, bem fica estranho sem o acento, Mas enfim, esse é o nome do nosso clã, Cangaceiros. Como eu falei, eu queria fazer um clã com uma proposta de Cangaceiros. Estava aqui conversando com o primeiro membro, o Fogueteiro, nosso querido amigo Fogueteiro. Tá aí, estava conversando, vou botar aqui pra não ficar aparecendo muito texto na tela, pra não distrair vocês, enfim. E eu fiz esse clã ontem. Ontem eu estou fazendo esse vídeo no dia 15 e no dia 14 foi quando eu fundei o clã, pela manhã. Não fiz live ontem também, nesse caso não fiz live na quinta-feira justamente porque eu estava bem ocupado vendo as coisas do clã. Fora que também tinha outras coisas pra fazer na vida real mesmo. Então acabei que não teve como fazer a live. Mas hoje, sexta-feira, vou fazer live sim. Inclusive já vou começar a recrutar pessoas pra cá, entendeu? Novos membros pro clã. E começando o clã, galera, eu comecei com o básico, né? Ainda não fiz nenhuma decoração, grande decoração aqui e tal. Mas eu fiz esse hall aqui, que é um hall mais simplificado. Eu acho bem interessante essa sala gigante aqui. Sobra espaço pra gente fazer algumas coisas aqui embaixo e tudo mais, com pilares e tudo mais, né? Eu gostei desse salão. Então aqui ainda vou trabalhar muito na decoração e coisas do tipo. Como o clã é cangaceiro, ou seja, fora da lei, uma galera meio vilão. Isso aqui tá mais pra um covil, que a ideia é essa, um covil. Ainda vou ter que pegar coloração, a gente ainda tem que pegar cores e tudo mais pra começar a colorir. Então demora a você enfeitar as coisas do clã, né? Ainda vou ter que elaborar uma decoração pra essa sala principal, que vai ser a primeira coisa que eu vou decorar. E depois vou me preocupar com decoração das outras coisas. E também o pessoal que for entrando no clã, que manja muito de decoração. Lógico, vai entrar em contato comigo pra gente conversar, né? Eu vou criar uma equipe de decoração bacana, pra gente trocar uma ideia do que vai fazer. E é isso, a gente vai junto construindo o clã, né? Eu já dei o pontapé inicial. Ontem eu já peguei a primeira cor que eu foquei numa simples, que é a Mutalist Red. Eu tenho que focar primeiro nessas cores aqui. A preta, vermelho, branco e cinza e a marrom. Que vão ser cores pra gente poder colorir algumas partes do dojo, já que vai ser um dojo Ed Lord. O símbolo do nosso clã é o glifo do canal, que eu não tô usando, tô vacilando, devia estar usando. Eu tô usando o glifo do parceiro. Mas enfim, é o glifo do canal, né? Que é um cangaceiro mesmo, tipo o meu teno. E vai ser ele que vai ficar no braço dos lawframes e dos clãs. Vai ficar um glifo muito bonito. Eu já comecei a construir muitas coisas aqui. Como vocês podem ver, tem que ir construindo por etapas, né? Tem que começar primeiro com o castileto, pra daí você fazer outras coisas, daí vai e tal. Ou seja, ainda não temos muitas armas, não temos arma nenhuma aqui. Mas a cada três dias vamos ter equipamentos novos. De três em três dias vamos estar construindo novas e novas coisas até completar todas as coisas dos quatro laboratórios, né? Que são quatro laboratórios. O Infestado, o Grineer, que é isso aqui. Temos também o Corpus. E daí vai o Grineer. Na hora que eu pegar um detonador desse negócio aqui, do Detonite, Injector, eu vou poder fazer muitas outras armas. Lógico que ainda vai aparecer mais armas pra poder botar pra construir, vai aparecer muita coisa pra gente poder botar pra fazer. Então com o tempo aqui o clã ele vai dando os seus primeiros passos pra gente tá conseguindo as coisas aí. Então é devagarzinho mesmo que a gente vai conseguindo. Eu só priorizei o Rush mesmo de três coisas importantes aqui. Que era esse negócio aqui, o de troca, um dos de troca. O negócio de ascensão que infelizmente nem eu mesmo que sou dono do clã posso participar ainda. Tem que ter dias de participação do clã. Então como eu falei é tempo pro clã ir evoluindo. E o cofre que ainda vou depositar mais umas coisinhas aqui pra ir fazendo construções futuras. Eu botei aí porque o pessoal que foi entrando já vai colocando aí. A gente aqui tá construindo uma salinha aqui de laboratório Oroquim. Do outro lado é dos pirralhos lá pra poder fazer a arely. Entendeu? Já tá quase pronto. Eu não rushei essas coisas porque não havia necessidade. Entendeu? Aqui é o mais um de energia. Tem que ter energia no clã e o oráculo também pra poder funcionar os laboratórios, né? Tanto que eu até coloquei esse negócio aqui pra testar que é pra depois colorir. Depois tem que pegar as cores que eu vou usar aqui pra colorir as salas. Entendeu? A gente vai colorindo todas essas coisas aqui, essas salas. Já fiz a dry dock também, tá pronta, tá no esquema. Aqui ó, a dry dock tá prontinha, prontinha. Com tudo que tem direito. Tudo que tem direito, entre aspas. Aqui, eu tava construindo o Grimson Branch, né? Grimson Branch, eu acho que é assim que fala o nome. Vai tá pronta daqui a pouco. É Grimson Branch, que é o local de trocas de cuvaletes. Eu também tô espalhando o teleporter por todas as áreas. Então, tipo, não vai ser difícil se locomover aqui. Baixa vocês virem no teleportezinho que tá quase pronto aqui também, ó. E vem. Fora que também tem o fast travel. Então é meio desnecessário fazer certas coisas, né? E é isso aqui. Tá aqui. Eu também botei pra pesquisar já a primeira remessa de armas, né? Vocês podem ver, já tem a MK2 pra começar a construir, já, ó. Já posso começar aqui, por exemplo, a pesquisa. Contribuir. Coloco tudo. Putz, isso aqui eu tenho de sobra dessas coisas. E daí tá fazendo. Então eu vou botar aqui pra contribuir em todas essas aqui, ó. Pra fazer todas elas. E o pessoal que for chegando já vai ter algumas armas pra poder tá comprando aqui, né? E coisa do tipo. Depois eu vou ver isso aqui direitinho. Aqui do lado eu só fiz uma pequena zona de energia, né? Que é pra poder ter mais baterias, pra gente poder construir mais coisas. Né? É basicamente isso aqui que a gente tem que fazer no dojo. Essas áreas de energia. Então eu fiz tipo uma mini usina aqui do lado, né? Que é essa sala que não precisa me preocupar muito com ela. Ok? E eu acho que eu deveria ter virado um pouco de lado isso aqui. Mas eu acho que não dava na real, tá ligado? Porque tem o lance de espaço e tudo mais. É... Que era pra meio que esse lado tá aqui naquela ponta. Mas já tem problema. Normalmente ninguém anda nisso aqui. É só usar o fast travel. Então eu nem me incomodei muito com isso. Ok? Então, beleza. Vamos voltar ali pro laboratório. Como eu falei, fast travel a gente usa ele pra cortar caminho. Aqui já mostrei a parte principal do dojo, que é mais pra... As pessoas em geral, né? Aí aqui vamos pra parte de trás, que é mais uma área... Que a gente vai tá colocando aqui... É... Coisas mais úteis, mais decoração também. Vamos botar muita decoração. Aqui eu tô construindo a área de duelos. Aqui eu tô construindo... Uma área de... Bem... Área de nada, né? Aqui eu construí isso aqui, ó. Esse monte de coisinha aqui. Aqui tem mais energia, né? Mais usinas de energia. E aqui eu tô fazendo... Uma área de decoração, que vai ser a sala dos tesouros. E... Cara, a sala dos tesouros vai ser da hora pra caramba, mano. Vamos botar um monte de coisinha ali pra botar... É... Tipo... Enfeite, né? Vai ser um local de decoração que a gente vai botar tipo um... Um monte de negócio louco ali. E aqui eu tô fazendo... Uma área externa pra gente visitar a parte de fora da... Do dojo. Entendeu? E aí vai, cara. Ali também eu tenho que ver uma área aqui. Talvez... Talvez... Eu acho que com o tanto de energia que tem... Eu possa meio que derrubar uma dessas construções aqui. E fazer uma área de... De parkour. Mas é porque uma área de parkour ninguém usa, né? É meio difícil, né? Eu não queria fazer um negócio que quase ninguém usa. Mas depois no futuro, se a galera se interessar, a gente constrói uma área de parkour. Bem elaborada. Arruma um canto bacana pra colocar. E é isso. Aí aqui em cima é só os dormitórios mesmo que eu fiz, entendeu? Tem esse elevador que sobe pra cá. Aqui, ó. E aqui é tipo a área dos dormitórios, né? Tipo aqui... Como assim dormitórios? São áreas de barracas pra gente poder expandir o clã. Por exemplo, aqui tá terminando uma construção. Que é a do Shadow. Que é pra ter até 30 pessoas. Então até o horário desse vídeo tá saindo, provavelmente. Já vai ter terminado isso aqui. Já vou poder convidar até 30 pessoas. Depois eu vou começar. Na medida que for avançando, a gente vai construindo os outros barracões aqui. Tipo de lua. E... Montanha. Lua. E daí vai pra gente poder colocar mais membros. Até mil membros vai caber. Então vamos ver. Na medida que ele for expandido, a gente vai aumentando. Porque quanto mais a gente aumenta a capacidade, mais pessoas existem no clã. Aumenta também o preço das construções. Das coisas que a gente tem que gastar. Então eu decidi não ir fazendo esses negócios logo de cara. Pra ir fazendo de pouquinho em pouquinho mesmo. Aí sobrou essa área aqui. Aqui sim eu posso colocar uma zona de parkour, tá ligado? Eu tava pensando que aqui pode ser uma área legal de parkour. Deixa eu ver onde é que fica. Ó, parkour, parkour, parkour. Não, parkour é aqui, velho. Obstáculo. Ah, não dá, mano. Não tem espaço. Como assim, velho? Que merda. Enfim, aqui só ficou a área pra dormitório mesmo. Lá embaixo que eu tenho que colocar as coisas. Mas é isso, galera. Isso aqui é o nosso dojo. Também botei aqui uma... Uma zona que ficou faltando. Do observatório. Onde a gente vai... Poder fazer outras coisinhas aqui. Viajar e tudo mais. E aí, caras, é só o tempo que vai terminar. Isso aqui tudo... Vamos decorar essa área daqui. Isso aqui é tipo uma área principal do nosso dojo. Que vamos botar um... Eu tava querendo fazer tipo uma escultura gigante de um Inaros aqui no meio, tá ligado? Negócio bem louco. A gente vai meio que ter um culto do Inaros por aqui, entendeu? Então... Sacaram. Vou fazer umas brincadeiras massa aqui. Que o Inaros é o... É o padroeiro dos cangaceiros do Dwarfame, tá ligado? É o nosso santinho. Vai ser o... São Inaros. Né? E é isso, gente. Isso aqui é o dojo do clã que eu tava querendo apresentar pra vocês. É... Quem quiser entrar no clã, se não me engano, tem. Lembrem do nome do clã, que é o Cangaceiros Cósmicos. E vocês podem tá vindo aqui em algum lugar no clã, caso você não tenha clã. E dar um apply nele, tá ligado? Cangaceiros Cósmicos. Que eu vou tá aceitando qualquer um aqui que tiver pendente, ok? Se quiserem ir entrando. As regras são bem básicas mesmo. O Discord do clã vai tá na descrição do vídeo também, que eu botei aí. Entendeu? É o Discord dos Cangaceiros Cósmicos. Que é o mesmo Discord, né? Que eu uso no canal. Então vai ser um Discord meio que universal. Tanto pro canal, quanto pro clã. Entendeu? Que é uma comunidade só, né? Então, beleza. E é isso, gente. Conto com a presença de vocês aqui. Infelizmente, por enquanto, é só pra PC, né? Mas, quem sabe no crossplay aí, dê pra jogar todo mundo no mesmo clã. Então vai ter bem mais gente aqui conosco, ok? Inclusive com o pessoal de celular, que vai chegar muito novato de celular no A-Frame. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Falou e até mais. Ah! Não se esqueça aí. Eu devo ter botado o link da Twitch aí, ó. Lembrando. Agora, antes de sair, né? Eu vou adiantei as coisas todas erradas aqui, mano. Hoje, dia 15, vai rolar um sorteio à noite do 1 bilhão. 1 bilhão de créditos. Hoje, sexta-feira, vai ter o evento de Double Credit durante a tarde. Eu vou estar fazendo uma live especial arrecadando esse 1 bilhão de crédito. E quando eu atingir essa marca de 1 bilhão, todos vão estar concorrendo a mil platinas aqui no PC. Lembrando que as pessoas que não tiverem e que estiverem participando da live no momento vão ganhar um bônus de mil rapaduras. Eu vou depositar mil rapaduras para todos que estiverem no momento ali na live para poderem estar participando, comprando um ticket. Então, caso você esteja assistindo e não conseguiu comprar um ticket, no final, você vai ter a oportunidade de comprar um por minha conta, ok? Então, só assista, porque no momento que atingir 1 bilhão é que eu vou fazer o sorteio. Então, tem que ficar de olho para saber qual momento vai ser esse. Porque é variado. Às vezes, o cavate buffa, eu pego 5 milhões e 600 mil. Entendeu? Às vezes, o cavate no buffa, eu só pego 1 milhão e 400 mil. Então, é bem variado o tempo. Não tem uma hora certa de eu pegar aquela quantidade. Vai depender muito do RNG do meu cavate estar buffando. Né, Salen? O meu salen está possuído aí pelo vampiro lá. Depois tem que curar ele. Não, velho, eu não gosto de curar eles porque ele fica bonito com essa aura vermelha. Enfim, é isso, gente. Agora sim, estou indo nessa. Vou ficando por aqui. Falou e até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho